Amanhã começam em todas as igrejas as celebrações do Tríodo Pascal. Inúmeros são os peregrinos que vieram para participar deste momento de preparação para a Páscoa na Canção Nova. Nossa equipe conheceu testemunhos de quem participa do acampamento de Semana Santa. Nos últimos dias, centenas de pessoas realizam uma experiência diferente na Canção Nova. Nós chegamos aqui no Domingo de Ramos pela manhã e vamos até o final da semana, se Deus quiser, podendo fazer assim cada vez melhor. É uma experiência sempre nova de conversão do amor de Deus, sentir esse amor mensurável que Deus tem por nós, que por mais pecadores que nós somos, Ele se rebaixa a nós e vai nos levantar de novo. Semana Maior, Única, Santa. Felizes aqueles que abrem o coração para testemunhar mudanças de vida. Com vistas ao ápice da fé. Ela transforma a vida toda da família, né? A família toda se transforma. Onde justamente Ele falava isso. Com a ousadia de ser, de nosso pai fundador, Ele dizia que... Muita transformação, muita bênção. Eu me confessei aqui novamente, já tinha feito uma confissão, mas é só um aprendizado que eu estou tendo e nessa caminhada, né? Porque eu não era católica, dez anos que eu me tornei católica e cada vez eu vejo que a palavra de Deus tem enfrentado no meu coração, me fazendo uma pessoa melhor a cada dia. De quinta a domingo, católicos de todo mundo celebram a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É no tempo pascal que a igreja recomenda a vivência da fé de forma intensa. Liturgia profunda, didática, que auxilia na compreensão do amor de Deus para com a humanidade. Se essa experiência da Semana Santa, da celebração da Páscoa, realmente for compreendida, entendida, assimilada, não só na mente, mas no coração, a pessoa tende a assumir um compromisso com Cristo, um compromisso com a igreja, um compromisso com a evangelização. Não tenham medo porque foi do agrado do pai dar-vos o reino. Então esse reino que foi entregue à igreja, nós somos a igreja. Hoje o propósito que o Frei Gilson botou é de olhar para a cruz e buscar paciência, perdão, olhando para a cruz. Eu acho que é isso que eu tenho que trabalhar em mim, que eu já melhorei muitas coisas, mas tem alguns pontos que eu tenho que me espelhar em Jesus e melhorar cada dia. Como que o senhor pretende voltar para casa depois dessa experiência aqui na Canção Nova? Cada dia é mais forte, a fé. Muita fé. Aqui tem fé. Aqui existe fé. Amém.